A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal E é sempre uma alegria contar com a sua audiência e hoje no programa o pastor Wellington Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, estará trazendo a Palavra de Deus Hoje nós teremos também o quadro Conhecendo as Escrituras com o pastor Ezequias Soares Teremos também uma mensagem linda, ministrada com a irmã Lídia Dantas, preparada com muito carinho para todas as mulheres do Brasil Teremos uma entrevista especial com a doutora Elaine Cruz, além de muitas promoções que a CPAD preparou para você e toda a sua família Milagres, uma história de vida Hoje nós temos o testemunho de uma irmã do Rio Grande do Sul, da cidade de Bento Gonçalves, que viveu um milagre extraordinário O Movimento Pentecostal está no ar Agora é hora de ouvir a Palavra de Deus A paz do Senhor, pastor João Barbosa, bom dia, a paz do Senhor a todos que nos assistem Como é bom poder participar de mais um programa Movimento Pentecostal e contar com a companhia de vocês que estão nos assistindo Aliás, o programa existe por sua causa e é muito bom que você esteja nos assistindo Eu gostaria de trazer à nossa meditação nesta manhã algo que Deus colocou no meu coração A respeito da ação de Jesus na vida do homem A ação de Jesus em nossas vidas A maneira que somos antes do encontro com o Senhor Jesus E a maneira que nos transformamos depois do encontro com o Senhor Jesus E para isso eu quero tomar como base o versículo que está registrado no livro ou no Evangelho segundo escreveu Lucas No capítulo de número 8 E o versículo de número 39 que assim nós lemos Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas que Jesus lhe tinha feito Amém Vejam, Jesus acabaram de realizar um grande milagre Os discípulos ainda estavam extasiados diante da ação de Jesus sobre a natureza Eles estavam navegando, levantou-se uma grande tempestade Os discípulos ficaram naturalmente apavorados Mesmo alguns deles com experiência de navegação, com experiência de barco Experiência de outras tempestades também Mas naquele instante eles ficaram temendo por suas vidas Lutaram contra aquela tempestade e não podendo vencê-la Clamaram por Jesus que para a felicidade deles estava no mesmo barco Clamaram para que Jesus os livrasse daquela tempestade E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus que estava descansando Levantou-se tranquilamente, repreendeu os ventos e o mar E tudo fez-se bonança Os discípulos se entreolharam Olharam para o outro e disseram Mas que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja, mesmo tendo eles aquela convivência diária com o Senhor Jesus Mesmo eles tendo presenciado tantos milagres que Jesus já havia realizado Ainda não conheciam o Jesus que tinha poder sobre a natureza E é muito interessante porque quanto mais convivemos com Jesus Mais nós o conhecemos Quanto mais convivemos com Jesus Mais nós sabemos que o seu poder é ilimitado Ele tem poder sobre todas as coisas Disse Jesus depois de estar ressuscitado Todo poder o Pai me deu nos céus e na terra Então Jesus tem poder sobre todas as coisas É bem por isso que os discípulos ficaram entusiasmados, extasiados Diante do milagre que acabaram de presenciar naquele barco Enfim, chegam à cidade ou ao local chamado Gadara E ali a Bíblia diz que sai ao encontro do Senhor Jesus Um homem possesso de demônios Os demônios que estavam na vida daquele homem Reconheceram a autoridade do Senhor Jesus E até reclamaram pelo fato de Jesus estar ali Mas o que eu quero destacar nessa manhã É que o Senhor Jesus Imediatamente libertou aquele homem que estava endemoniado Quando Jesus pergunta o nome daquele demônio Jesus fica sabendo que não é apenas um demônio Mas é uma legião de demônios Talvez cinco mil ou seis mil demônios Que estavam tomando conta da vida daquele homem Imaginem os senhores Qual não era o sofrimento daquela vida Tendo sendo possuído de tantos demônios A Bíblia diz que aquele homem andava nu pela cidade Aquele homem vivia nos sepulcros Embora as pessoas o amarrassem com correntes A força demoníaca era tanta Que ele quebrava as correntes E não tinha quem pudesse deter aquele homem Mas quando Jesus chega Tudo se resolve Muitas vezes nós não temos como resolver algumas dificuldades Alguns problemas Por mais ajuda que nós tenhamos Os problemas não são resolvidos Só com a presença do Senhor Jesus Jesus liberta aquele homem Aquele homem se sente libertado daquela legião de demônios E agora a Bíblia mostra um novo cenário Quando Jesus que está ministrando a sua palavra Quem está no meio da multidão Sentado Pleno do seu juízo Ouvindo os ensinamentos de Jesus Aquele homem que havia sido liberto O que eu acho interessante É que a Bíblia relata Que aquele homem agora está vestido Aquele homem agora está Côncio Perfeitamente Com seu juízo em dia Ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus E quando Jesus vai continuar a sua caminhada Aquele homem Quer ir com o Senhor Jesus Ele vai seguindo a Jesus Mas Jesus tem outros planos para a vida daquele homem Aquele homem que outrora Perturbava aquela comunidade Aquele homem que outrora Trazia temor As pessoas que ali viviam em Gadara Agora era um homem Que tinha algo especial em sua vida E quando ele deseja continuar seguindo a Jesus Jesus diz a ele Olha, volta Torna para a tua casa E conta quão grandes coisas te fez Deus Ou seja Jesus queria que aquele homem Voltasse para a casa E desse o testemunho Do que Jesus havia feito em sua vida Ou seja Conta o que você era antes O que você é agora Depois que se encontrou com o Senhor Jesus Conta para a tua família Os milagres que Jesus realizou na tua vida Você era um homem Que estava endemoniado Homem que andava nu pela cidade Vivia pelos sepulcros Não tinha quem pudesse detê-lo Mas agora Você está liberto Pela ação do Senhor Jesus Então volta para a sua casa E conta as maravilhas Que Deus realizou na sua vida E é esse detalhe Que eu quero trazer para vocês esta manhã O que Jesus pode fazer em nossas vidas Aquele homem Que outrora Vivia endemoniado Agora liberto A Bíblia diz que ele volta para a sua casa Mas não somente vai contar para os seus familiares Mas para todas as pessoas que encontrava na rua Ele dizia das maravilhas Que Jesus havia operado na sua vida Ele contava os milagres Que Deus operara na sua vida E então A atuação de Jesus Na vida daquele homem Fez com que ele pregasse Para todos que encontravam Olha Jesus mudou a minha vida Jesus transformou a minha vida Jesus tirou o meu sofrimento Jesus me libertou E é isso que Jesus se propõe A fazer na tua vida nesta manhã Ele quer te libertar Ele quer que você se sinta bem Com a sua presença Ou seja Com a presença de Jesus em sua vida Não existe nada Que Jesus não possa fazer por você Eu não sei Qual é o sofrimento que você está experimentando Nesse instante Eu não sei o que tanto te perturba Eu não sei qual é a dificuldade Que você está enfrentando Mas uma coisa eu sei Jesus quer mudar a sua vida Quando você reconhecer Que só Jesus pode mudar a sua vida Quando você reconhecer Que Jesus é verdadeiramente O Filho de Deus Que Jesus tem perdão para te dar Que Jesus tem restauração Para a sua vida e para a sua família E você se entregar Nas mãos do Senhor E permitir Que Jesus domine a sua vida Com certeza Ela vai mudar E você poderá distinguir O que você era Antes do encontro com Jesus E o que você vai ser Depois do encontro com o Senhor Jesus Jesus tem liberdade Jesus tem vida Jesus tem saúde Jesus tem paz Jesus tem esperança Para trazer ao seu coração Ele não quer ver o teu sofrimento E nem o sofrimento da sua família Jesus quer mudar completamente a tua vida Receba a Jesus como teu Salvador Reconheça que só Jesus É que pode resolver e trazer as soluções Que a sua vida precisa Jesus é o Senhor Jesus é o Salvador Creia nisso E receba a paz Que Jesus te oferece Nesta manhã Que Deus te abençoe E tenham todos Um bom final de semana Glória a Deus Deus abençoe Ao pastor Wellington Júnior Presidente da Convenção Geral Das Assembleias de Deus Que mais uma vez Traz uma mensagem transformadora Como é gostoso ouvir a palavra de Deus E agora Nós vamos ouvir um belo louvor Na voz da cantora Líria Paz Com o hino Sou eu Este louvor Certamente vai impactar a sua vida Vamos então Adorar ao nosso Deus Aleluia Quem fez o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento E diga ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu Derrama a chuva Mando diluviar A terra inunda Pois tem em minhas mãos Todo poder Tudo é dele Tudo é pra ele Sou eu Quem abre porta Fecha a porta Abre cova Fecha a cova Põe na prova Tira a prova E faço ressuscitar Eu mando ir por ninguém Sou mandado Sou Deus que quebra o lance E corta os laços Para o meu povo Livrar Eu entro na fornalha E o fogo não me queima Caminho sobre as águas Tal como em terra seca Acalma a tempestade E o forte furacão Com gritos e buzinas Fiz muralhas ir ao chão Com apenas um sopro Abrir o mar ao meio Posso voltar o tempo Sou Deus e tudo vejo Quando entro na guerra É pra vencer Em meu agir Não há defeito Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o arco E corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração E creia no que estou dizendo Estou passando Estou operando Eu estou agindo E forte trabalhando Abrindo portas Fechando calmas Estou descendo Hoje com tua vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faça minha obra E este mal desfaço Podes contar comigo E creio no que eu te digo Sou Deus de livramento O Deus de livramento O Deus de livramento está aqui Adore a Ele Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento eu sou Meu livramento eu sou Na causa impossível eu sou que sou Estabeleço o rei Também tiro no trono Exalto o humilhado Toma o raquel eu chamo Se for preciso eu entro Nessa guerra E provo que você tem dono A noiva é de Cristo A noiva é de Cristo Aleluia Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entra em cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração E creia que Ele está agindo Estou passando Estou agindo E forte trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo 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 Canta que eu faço Ora que eu trabalho Faça minha obra E este mal desfaço Podes contar comigo O Teu amigo está aqui O Teu amigo está aqui Jovem O Teu amigo já chegou Na Tua família eu sou Na Tua saúde eu sou No Teu futuro eu sou O Teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o humilhado Doa honra quem eu te chamo Se for preciso eu entro Na sua guerra E provo que você tem dono Aleluia Eu sou O que eu sou Eu sou Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos com todos vocês Revistas de escola dominical Da CPAD A cada trimestre Um conteúdo de excelência Para o conhecimento E edificação De toda a família E no terceiro trimestre Vamos estudar Nas lições bíblicas adultos Tempo Bens e talentos Comentarista Elinaldo Renovato de Lima E nas lições bíblicas jovens A razão da nossa esperança Alegria Crescimento E firmeza Nas cartas de Pedro Comentarista Valmir Nascimento A CPAD Possui um currículo completo Com conteúdos E práticas educacionais Conforme a faixa etária Dos alunos Estudos otimizados Eficazes E compromisso Com o ensino bíblico E doutrinário Sério e consistente Confira Bersário Maternal Jardim de infância Primários Juniores Pré-adolescentes Adolescentes Juvenis Discipulado Uma revista Para o aprendizado Do novo convertido Além do ensino bíblico Ortodoxo Orientação pedagógica E didática A CPAD Dispõe também De material de apoio Aos professores Como pastas de visuais Com ilustrações indicadas Para complementar As aulas das revistas Do professor Das classes infantis Livros auxiliares Com os temas Das lições De jovens e adultos E a revista Ensinador Cristão Com subsídios E sugestões De novos métodos Educacionais Criativos E eficazes E muito mais Adquira agora Nas livrarias CPAD Pelo telefone 0800 021 7373 Ou pelo site cpad.com.br CPAD A editora Da Escola Dominical Chegou a hora De você participar Do quadro Mulher Cristã Hoje Com a nossa querida Irmã Lídia Que já preparou Uma mensagem Para transformar A história De muita gente Irmã Lídia Agora é a senhora Bom dia A paz do senhor Pastor João Barbosa A paz do senhor A todos que acompanham O nosso programa Movimento Pentecostal A paz do senhor A você Minha querida Que acompanha O nosso quadro Mulher Cristã Hoje Quando passamos Por dor Ou sofrimento Podemos ser levadas A desânimo E tristezas E isso É natural Que aconteça Porém É muito importante Que não deixemos Estes sentimentos Dominarem Nosso ser Minha amada Maior Que as lembranças Do sofrimento É o desejo De superar A dor E de se alegrar Novamente Quando você Permitir Que o desejo De superar A dor Entre em seu coração Você conseguirá Você conseguirá Libertar-se Da dor Das lembranças O senhor Quer dar Força Para que você Supere a dor Passada E siga em frente Nova vida Deixando para trás As lutas Passadas O inimigo Minha querida Sempre quer Entristecer E dizer Que você Não conseguirá Superar Trazendo de volta As memórias De sofrimento Traga sempre A sua memória Aquilo Que Te dá esperança Pereceria Sem dúvida Se não Cresse Que veria A bondade Do senhor Na terra Dos viventes Espera No senhor Anima-te E ele Fortalecerá O teu coração Espera Pois No senhor É o salmo 27 Versos De 13 E 14 O senhor É todo Poderoso Ele Pode Destruir O jugo Do inimigo Em sua vida Ele consegue Romper Aquilo Que aprende Ao passado E mostrar A você A grandeza Que ele tem Para o seu futuro Porque eu bem sei Os pensamentos Que tenho A vosso respeito Diz o senhor Pensamentos De paz E não De mal Para vos dar O fim Que esperais Está registrado Em Jeremias O capítulo 29 O versículo 11 Minha querida irmã Permita Que a semente De esperança Que o senhor Está colocando Agora em seu coração Germine E cresça Regue Esta semente Com oração Vivendo A verdade E permitindo Que em seu coração Só entre O que alimenta Não permita Sentimentos Sentimentos Amargos Como Eu não sou Eu não consigo Eu não posso 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 Todas as coisas Em Cristo Que me fortalece Está em Filipenses O capítulo 4 O versículo 13 Celebre Minha amada irmã Você foi feita A imagem e semelhança De Deus E é A sua filha amada Que Deus a abençoe Nosso número de WhatsApp Está aqui na tela 11 9 9569 3720 Eu aguardo Suas mensagens E agradeço Todo o carinho Que vocês Têm me demonstrado Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Música 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 Vale a Deus Deus abençoe A irmã Lídia Deus abençoe A todas as mulheres Do Brasil Agora Nós vamos ouvir Um estudo Que foi preparado Pelo nosso pastor Ezequiel Soares No quadro Conhecendo as Escrituras Tenho certeza Que você vai aprender Um pouquinho mais Da palavra de Deus Música 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 A paz do Senhor Jesus Cristo Seja com todos Aqui estamos Mais uma vez de volta No quadro Conhecendo as Escrituras Do programa Movimento Pentecostal Estamos falando Esses dias Sobre O Filho de Deus O Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador E queremos falar Hoje Sobre O significado Do termo Filho Isso é muito importante Você precisa Preste atenção Porque As testemunhas de Jeová Costumam dizer o seguinte Que Jesus Não é Deus Mas é o Filho de Deus Ora Isso é uma contradição Então O que O termo Filho A palavra Filho No pensamento Judaico Bíblico Do antigo testamento Do novo Também Tem um significado Muito amplo E dentre eles Está o significado De identidade De natureza Quando Jesus está Reprovando E censurando Os escribas De fariseus E Mateus No capítulo 23 Ele fala Que as autoridades Religiosas De Israel Enfeitavam Os túmulos Dos profetas E diziam Se referindo Aos seus Antepassados E diziam Se nós Vivessem Nos dias De nossos Pais Jamais Nos associaríamos A ele Para derramar Sangue Dos profetas E Jesus Diz Olha Vocês Só por chamar Essas pessoas De vossos Pais Vocês Estão Dizendo Que são Da mesma Natureza Que vocês São Iguais Então Filho Diz respeito A identidade De natureza Quando Se fala Que Jesus É o Filho De Deus Está falando Que é Da mesma Substância É da mesma Natureza Que é Igual Está falando De identidade De natureza É diferente Do filho Do cristão Como filho Porque nós Fomos adotados Ali É uma filiação Adotiva Nós fomos adotados Como filhos De Deus É diferente Então Nós não somos O filho de Deus Mas somos Um filho de Deus Somos filhos De Deus Jesus Não Jesus É o Filho De Deus Quando Jesus Curou Aquele paralítico E Jesus Respondendo A crítica Dos judeus Ele disse Meu pai Trabalha até agora E eu trabalho Também E aí Os judeus Queriam Matar Jesus Não somente Porque violava o sábado Mas porque dizia Que Deus Era seu pai Fazendo-se igual A Deus Ora Jesus não disse Eu sou Eu sou Eu sou Deus Igual ao pai Ele disse O meu pai Trabalha Até agora E os judeus Entenderam Com clareza Meridiana Que Jesus Estava dizendo Que era Deus E no versículo 20 a 22 Do capítulo 5 Mostra bem claro Que Jesus Disse que era Filho de Deus E os judeus Entenderam Que ele estava dizendo Que era Deus Fazendo-se igual Ao pai Portanto Quando uma testemunha De Jeová Falar para você Que Jesus não é Deus Mas é o filho de Deus Ele está se contradizendo Em si mesmo Porque Ser filho de Deus Significa ser Igual a Deus Portanto Que Deus te abençoe Ricamente Leia A palavra de Deus Estude a nossa Confissão de fé Porque Quem lê Sabe mais E fundamenta melhor As suas ideias Chegou a hora De aproveitar As promoções Da casa publicadora Da Assembleia de Deus 0800 021 7373 Olá Seja bem-vindo Ao Televendas Da CPED Esse é um momento Muito especial Para que você Possa levar Para sua casa Grandes obras De autores Renomados E aproveitar O desconto Afinal São 40% De desconto Que a CPED Está proporcionando No dia de hoje E assim Você vai Com certeza Investir Na sua vida Intelectual Na sua vida Espiritual São obras Alicerçadas Na palavra De Deus Vai te ajudar Muito A compreender A palavra De Deus Você vai Aproveitar Através Do telefone 0800 021 7373 Então vamos Ver esses Títulos aqui E os preços Começando então Com o comentário Bíblico Bico Novo Testamento Capa Dura Um dos mais conceituados Comentários bíblicos Dos Estados Unidos Um clássico São cinco volumes Sobre o Novo Testamento Comentado por 40 especialistas Em Bíblia Preço dessa obra 399 reais Porém com o super desconto Da CPAD Vou te lembrar Que são 40% De desconto Esse valor Cai para 239 reais E 40 centavos 239 reais E 40 centavos Olha Tem uma equipe Esperando a sua ligação Até as duas horas da tarde Então se você tem Alguma dúvida Quer tirar alguma Informação Buscar alguma informação Aproveite E ligue Lembrando também Que tem facilidade No pagamento E você vai receber Esses livros aí No conforto Do seu lar Bom a próxima obra Aparecendo para você Agora É pequena Enciclopédia bíblica A capa dura De Orlando Boyer Um clássico Da literatura evangélica Brasileira Atravessou décadas E chega aos nossos dias Enriquecida Com fotos Ilustrações Possui mais de 10 mil verbetes E é um excelente Recurso Para estudo bíblico Então Se você está Iniciando na palavra de Deus Se você já é experiente É pastor Seminarista Tenha certeza Que essa leitura É obrigatória O preço dessa obra É 79 reais E 95 centavos Com um super desconto Da CPAD Esse valor cai para 47 reais E 97 centavos Vou repetir 47 reais E 97 centavos Aproveita Essas ofertas São exclusivas Válidas Para o dia de hoje Então Corre Passa a mão no telefone E adquira logo A sua obra Com esses preços Com certeza Você pode comprar Mais de um livro É claro E presentear Um familiar Um amigo seu Aí Do seu trabalho Ou então Irmão Uma irmã Da sua igreja Próxima obra Também com super desconto É 7 alertas Para a igreja brasileira Esse livro É um alerta A igreja brasileira Que tem sofrido Grandes impactos Com uma sociedade Reconfigurada Nesse contexto São identificados Sete pecados Que a igreja brasileira Vem cometendo No início Desse século XXI Porém O autor Propõe 7 passos Para que a igreja Se arrependa Resgate A sua visão espiritual E volte a ser A igreja do Senhor O preço dessa obra 27 reais E 95 centavos Porém Com super desconto Da CPAD Esse valor Cai para 16 reais E 77 centavos Vou repetir 16 reais E 77 centavos Esses preços Você com certeza Não vai encontrar Em outro lugar Então é uma oportunidade De ouro É um momento único Para que você Faça esse investimento No dia de hoje Compre sim Veja qual a obra Que você se identificou Faça sua compra No conforto Da sua casa Através do telefone E receba o livro Então eu vou Relembrar para você Os títulos E o preço Para que você Não deixe passar Essa grande oportunidade Lembrando que tem uma equipe Que está esperando A sua ligação Até as 2 horas da tarde Comentário Bíblico Bíblico Novo Testamento Capa Dura Preço com desconto 239 reais E 40 centavos Mostramos também Pequena enciclopédia Bíblica Capa Dura Por apenas 47 reais E 97 centavos E 7 alertas Para a igreja brasileira Por apenas 16 reais E 77 centavos Grandes títulos Autores renomados Você só vai encontrar Aqui na CPAD A CPAD sempre tem o melhor Para você Aproveite 0800 021 7373 Glória a Deus É muita promoção Muita coisa linda Que realmente Vale a pena aproveitar Deus abençoe A nossa querida CPAD Por preparar Essas promoções Todo sábado Aqui para o Movimento Pentecostal E nós vamos ver agora Uma entrevista Que a doutora Elaine Cruz Lançou recentemente Um livro Sobre equilíbrio emocional Um livro lançado pela Casa Publicadora Das Assembleias de Deus Eu quero que você preste muita atenção É muito profundo O que você vai ouvir Confira, por favor Olá, seja bem-vindo ao programa Movimento Pentecostal Hoje eu tenho a grata satisfação De conversar com uma pessoa Muito especial Trata-se da doutora Elaine Cruz Ela tem marcado o Brasil E outros países Através do ensino bíblico Mas também da psicologia Nessa ocasião Em que o nosso mundo Está completamente desequilibrado Ela traz um livro Muito importante E interessante Trata-se de equilíbrio emocional Que está sendo lançado Pela Casa Publicadora Das Assembleias de Deus Elaine, seja bem-vinda A esse programa É muito bom estar aqui Muito bom falar com vocês Como surgiu essa obra? Olha, essa obra surgiu Da minha prática profissional Mais de 30 anos Que eu atendo em consultório Surgiu também De muitas palestras Viagens pelo mundo Lidando com pessoas Com problemas Nós que somos psicólogos A gente ouve problemas A gente lida com dor Com sofrimento Com coisas que as pessoas Às vezes têm dificuldades De aceitar, de entender Então é tanto sofrimento Tantos desequilíbrios Na área da saúde Na área financeira Na área pessoal Na área profissional Que faz com que muita gente Acabe desenvolvendo Um nível de ansiedade Muito grande De aflição De angústia Sofrimentos Depressão Levando muita gente Por exemplo A suicídio Então há tantas mazelas E é tudo tão complicado Que nós estamos precisando Retomar o equilíbrio emocional Falamos de um mundo Desequilibrado De um mundo De pernas para cima E muitas pessoas Inclusive na igreja São atingidas Por esse desequilíbrio Do mundo O que você propõe Para reequilibrá-las? Olha Eu trabalho Dentro da perspectiva De que A personalidade humana Ela pode ser transformada Através do fruto do espírito É claro que eu Como psicóloga Sei que quando você Trabalha em terapia Uma pessoa Essa pessoa pode melhorar Essa pessoa adquire Algumas ferramentas Para seguir Com a sua vida emocional Mas sem dúvida Algumas Só o Espírito Santo Trabalhando dentro Da gente Frutificando A partir da nossa Quiescência Porque o fruto É uma semente Que a gente recebe Para que a própria pessoa Possa frutificar E ela vai frutificando Alegria Paz Temperança Domínio próprio Mansidão E quando isso acontece Nós vamos tratando A nossa psique Nós vamos tratando As nossas dores Os nossos complexos As nossas vivências E é muito bonito A gente perceber Que se a gente Permitir O Espírito Santo De dentro para fora Trata a nossa persona A nossa personalidade Quem nós somos As nossas memórias As nossas dores Nos fazendo muito mais felizes Prósperos E abençoados Interessante Que antes da entrevista A gente falava Que nada é perfeito Mas em se aproximando De Deus Há possibilidade De haver perfeição Em Cristo Exatamente Sem Deus Cada vez mais A humanidade Tem literalmente Mergulhado no caos No caos emocional Na infidelidade conjugal No afastamento dos pais Abandono de filhos O uso de drogas A gente está vendo Um índice muito grande De suicídios Inclusive Infelizmente Alcançando igrejas Alcançando pastores Alcançando adolescentes Automutilação E hoje em dia A gente tem sites Ensinando isso Anorexia Bulimia Enfim São tantas mazelas São tantos problemas Que tem afligido A humanidade como um todo E a igreja não está livre disso A grande beleza É que é importante A gente olhar Lidar com esses problemas E o livro fala disso Isso tudo Fala de ansiedade De síndrome do pânico De angústia Depressão Melancolia Enfim Mas mostra como O fruto do espírito Pode agir nisso Pode tratar isso E muitas vezes Em comum Ou ao mesmo tempo Com o tratamento terapêutico E muitas vezes Também com a necessidade De remédio Uma pessoa pode se equilibrar E voltar a ter Um equilíbrio emocional Que vai gerar O equilíbrio espiritual Interessante, Alane Que parece que muitas pessoas Elas sofrem E sofrem caladas Elas não têm força Nem vigor suficiente A iniciativa Para se tratar Para buscar ajuda O livro Traz ajuda? Traz conselho? Traz Eu parto de algumas questões E até casos mesmo Claro que sem dar nome de pessoas Claro Que eu já atendi Que eu já acompanhei Mas sem dúvida alguma O livro é muito prático Ele é muito direto Mesmo quando a gente fala De doenças Como depressão A gente trata De uma linguagem Bem simples E ao mesmo tempo Com caminhos Apontando saídas Dando sugestões De procedimentos E de atitudes Não só Para que a pessoa Possa se olhar E se perceber Ou não Naquela situação Mas acima de tudo Como buscar ajuda Terapêutica Como buscar ajuda Às vezes Medicamentosa Mas acima de tudo Como buscar ajuda Em Deus Através da ação Do Espírito Santo Interessante isso que você está falando Porque também é uma ferramenta Para que você possa ajudar outros Isso Até porque Infelizmente Dentro do meio evangélico Nós temos uma dificuldade Muito grande Sempre que a gente está falando De doenças da alma As pessoas têm uma dificuldade Muito grande De buscar ajuda De procurar um terapeuta De procurar um psiquiatra De procurar um neurologista Às vezes até de conversar Com seus líderes Os seus pastores Porque é quase que vergonhoso Poder dizer que Está tendo Está vivendo Por exemplo Um período de melancolia Ou de imensa tristeza Então a gente confunde muito isso Achando que a pessoa está longe de Deus E não Uma pessoa pode estar com a doença Depressão E ainda assim Está perto de Deus Uma pessoa pode estar passando Por um período de fobia De medo E ainda assim Ter a convicção De que Deus a ama De que Deus está com ela E por isso é importante Separar o que é bioquímico Do que é espiritual Mas ao mesmo tempo Na hora de tratar Juntar essas duas coisas E tratar ambas as coisas Bom, você falou que o livro Trata das questões Do nosso tempo Das questões da alma Relacionando com o Espírito Santo De certa forma É uma teologia prática É uma teologia prática E é a teologia bíblica Que a gente precisa aprender a viver Nós não podemos olhar para a Bíblia Decorar os versículos bíblicos E achar que aquilo ali É só uma filosofia Porque não é A Bíblia é prática A Bíblia é a revelação de Deus A Bíblia é verdade A Bíblia é caminho A Bíblia aponta para a gente as saídas A Bíblia responde todas as questões humanas Todas as aflições As indagações Todas as hipóteses Que a gente um dia vai poder enumerar Então a Bíblia responde Por isso é uma teologia Não deixa de ser um livro Com muita base teológica Mas também com muita base prática Para a nossa vivência Do Evangelho No nosso cotidiano Elane, por onde você tem passado? Que resultados você já tem colhido Dessa obra que está disponível No 0800 021 7373 Ou no site da cpad.com.br Não esquecendo Das livrarias mais próximas de você É muito bom a gente poder ouvir Pessoas dizendo assim Nossa, eu consegui me entender Entender que eu posso calar Entender que eu não preciso estar sempre Arrependido daquilo Que eu numa hora de explosão emocional Eu já falei Entender como lidar com os meus filhos Entender como é que eu lido Com a minha Às vezes assim Com o meu momento de estresse Como é que eu lido Com o meu mau humor Que é uma coisa Que é uma coisa às vezes difícil Para um casamento Então na verdade Quando a gente lida com essas questões A gente se organiza melhor Os nossos relacionamentos Ficam melhores A nossa vida Fica melhor dentro da igreja A gente consegue trabalhar Para Deus Porque tem gente que trabalha muito Mas tem um temperamento Tão complicado Para lidar com pessoas Então se os relacionamentos melhoram O nosso relacionamento com Deus Também melhora Agora Elane O fruto do Espírito Tem a ver com devoção Tem a ver com entrega Tem a ver com tempo Gasto na presença de Deus Tem a ver com intimidade Com o Criador E especialmente intimidade No entendimento profundo Da palavra de Deus Mas tem a ver especialmente Com a decisão É importante que a gente entenda Que o fruto é uma doação Que nós recebemos do Espírito Santo São sementes que a gente recebe Mas quem frutifica Quem fecha a boca Quem se trata Quem acalma o seu coração Como o salmista diz Eu acalmei e tranquilizei a minha alma Somos nós mesmos Então é uma decisão O livro facilita isso Para que a pessoa tenha compreensão De que é ela Somos nós Que precisamos decidir Frutificar E é frutificando E só frutificando Que a gente chega aos céus Maravilha isso E para você que está acompanhando Essa entrevista Eu espero que você possa Adquirir esse livro E aproveitar ao máximo As lições Que a doutora Elane Cruz Captou ao longo da caminhada dela Ao longo da vivência Elane é uma satisfação Estar com você Poderíamos continuar aqui O dia todo falando Sobre a palavra de Deus Sobre esses assuntos maravilhosos Da profundidade Amém Da palavra de Deus Mas chegamos ao final Eu queria que você deixasse Aquela palavra Do fundo do coração Para aquela pessoa Que está acompanhando O programa de hoje A minha palavra para você É frutifique Frutifique sempre Você tem o Espírito Santo Dentro de você Ele habita em nós E ele quer que nossa vida Que toda a nossa psique Toda a nossa alma Com todo o entendimento Que a gente de fato Frutifique São os nossos frutos Que nos aproximam de Deus São os nossos frutos Que vão remodelando Os nossos conceitos O nosso valor Os nossos valores E o nosso caráter O nosso fruto Vai atuando Na nossa personalidade Vamos nos tornando Mais parecidos com Deus E quanto mais parecidos com Deus Mais chances nós temos De chegar aos céus Então frutifique Para que a gente possa Alcançar aquilo que esperamos A nossa salvação Em Cristo Jesus E no final do programa Nós teremos um grande Número de pessoas Em todo o Brasil Que vai parar para orar E eu quero que você também Entre nesta grande Corrente de oração Vamos juntos Buscar a presença do Senhor Daqui a pouquinho No movimento pentecostal Nós vamos para o intervalo E já voltamos Bíblia de Estudo Mulher Cristã Esta Bíblia de Estudo Lhe proporcionará Um mergulho profundo Nas escrituras Adquira agora mesmo Bíblia de Estudo Mulher Cristã Mais um produto Com a qualidade CPAD Glória a Deus Estamos de volta Com o Movimento Pentecostal E nesse momento Eu quero te convidar Para aproveitar Mais uma vez As promoções Que foram preparadas Para abençoar você E a sua família E aproveite as promoções Que a CPAD preparou Põe no ar Pois é Estamos de volta Com aquele momento Muito especial Que você tanto espera Que é claro São as Bíblias Sim A palavra de Deus A CPAD tem vários modelos Aqui para você Então você vai aproveitar Esse momento aqui Para que você possa levar Para casa Bíblias com super desconto São 40% de desconto Você não vê isso Em lugar nenhum Então tem que aproveitar No dia de hoje Essas ofertas aqui Que são ofertas exclusivas E válidas Para o dia de hoje Para você que assiste agora O programa Movimento Pentecostal E é claro também Que você vai poder Renovar a sua Bíblia Você vai poder Adquirir um exemplar novo Um exemplar que você ainda não tem É um modelo diferente Você vai poder aproveitar Também presentear Um amigo seu Que está precisando muito Da palavra de Deus Vamos então ver Esses modelos E o preço Começando Com a Bíblia de estudo Palavra-chave Marrom É uma Bíblia Que identifica a palavra-chave Do texto bíblico E oferece vários recursos Para a interpretação Correta Do seu significado Nas línguas originais O preço dessa Bíblia É R$ 249,90 R$ 249,90 Porém Com o super desconto Da CPAD Esse valor cai Vai para R$ 149,94 Vou repetir R$ 149,94 Saiba que a CPAD aqui Tem as melhores Bíblias Em catálogo Então aproveite Essas ofertas Aqui do dia de hoje O próximo modelo de Bíblia Para você Aparecendo agora Na sua tela É a Bíblia de estudo Pentecostal clássica Média Na cor preta Vem com a harpa Com o inário Da Assembleia de Deus É claro que você tem que ter A sua já está um pouco desgastada O momento é esse Para você renovar A sua Bíblia O preço dela de venda R$ 199,90 Porém Com o super desconto Da CPAD Esse valor cai para R$ 119,94 R$ 119,94 Agora você mulher Quer renovar a sua Bíblia Quer presentear uma irmã Da sua igreja Você que frequenta O círculo de oração Dá uma olhada Nesse modelo Bíblia grande Com harpa O acabamento O fechamento dela É em zíper Ela tem índice Bom E está na cor rosa Linda esse acabamento O preço dela É R$ 59,95 Porém Com o super desconto Da CPAD O valor cai para R$ 35,97 Vou repetir R$ 35,97 Vários modelos de Bíblia Aqui para você Com diferentes acabamentos Acabamentos de luxo E é claro que você vai aproveitar Porque o preço está imperdível Então o telefone é 0800-021-7373 Você é uma equipe fera Olha Esperando a sua ligação Para que você possa fazer a sua compra Para ter facilidade no pagamento E receber a Bíblia Aí no conforto Do seu lar Então vamos rever Esses modelos E o preço já com desconto Bíblia de estudo Palavra-chave Na cor marrom Preço com desconto R$ 149,94 Mostramos também A Bíblia de estudo Pentecostal média Na cor preta Por apenas R$ 119,94 E a Bíblia grande Com arpa Fechamento dela em zíper Por apenas R$ 35,97 Momento único De você levar para casa A palavra de Deus Com super desconto A CPD Tem sempre o melhor Para você Aproveite Deus abençoe a todos aqueles Que fazem parte Do movimento pentecostal Quero agradecer a Deus Pela sua audiência Louvar a Deus Por você Que nos ajuda A manter esse programa no ar Quero também Convidar você Para participar De um dos quadros Que tem mexido Com a vida De muitas pessoas Eu estive no Rio Grande do Sul Na cidade de Bento Gonçalves E conheci ali Uma história de milagres Transformadora A irmã Luciene Foi tocada Para dar o seu testemunho Porque realmente É um verdadeiro impacto E eu tenho certeza Que Deus vai falar Ao seu coração Agora É a hora do quadro Milagres Uma história de vida Estamos aqui Fazendo a obra do Senhor A convite do pastor Eliezer Moraes E em 2017 Ele me chamou Para assumir O grande coral Da união feminina Essa jovem senhora Foi alcançada De maneira tão poderosa Que quando eu ouvi O seu testemunho Ali No evento Que estava acontecendo Na cidade de Bento Gonçalves Eu não tive outra coisa A não ser Minha irmã Vamos contar Esse milagre É muito importante Que a senhora testemunhe E ela Sim pastor Vamos fazê-lo Quero agradecer Ao pastor presidente Da igreja Regimento Gonçalves Que nos recebeu Com tanto carinho Foi realmente Uma festa única A conferência Da escola Bíblica dominical Um impacto De Deus Não só ali Naquela região Do Rio Grande do Sul Mas caravanas De muitas partes Participaram E a nossa querida irmã Contou o seu testemunho Põe no ar E a minha garganta Então naquele momento Começou a doer A me incomodar E eu procurei o médico Fiz tratamento Tomei antibióticos Naqueles dias E o congresso Chegava os dias E a minha dor de garganta Não passava Não passava E eu tomava mais antibiótico Voltava ao médico Por três vezes Até que ele resolveu Então me encaminhar Para o otorrino Cheguei na otorrino E ela então Verificou que a minha garganta Estava limpa Meu ouvido estava limpo Mas pediu então Uma ressonância Uma tomografia Cheguei Fiz o exame Eu estava muito nervosa Mas o médico Me tranquilizou E disse que não havia nada E eu levei então Três meses Para ser chamada Novamente à otorrina E levar aquele exame Lá para a médica Então se passou Entrou o mês O ano de 2018 E chegou no dia 7 de março De 2018 O dia que eu recebi Diagnóstico A qual a gente Não quer receber E ela me deu O diagnóstico O laudo do médico E pediu para mim ler Eu li assim Meio corrido Estava no horário De ir para o culto E li aquele E não entendi Bem na hora E daí ela disse assim Tu não entendeu O que tu leu Aí eu voltei Com mais atenção Foi quando eu vi O diagnóstico Escrito ali Que ela estava Com um tumor E eu Me levantei Eu sentei Foi muito rapidamente Aí eu me levantei Coloquei a mão Sobre o ombro dela E disse Não te preocupa Que esta enfermidade Não é para a morte Eu confesso para vocês Assim que no momento Sabe irmão Eu Senti realmente Assim um baque Muito forte Porque ninguém Deseja estar Com câncer Ninguém deseja Estar com essa doença Mas lá no fundo A gente se apega A uma fé A gente se apega A acreditar Realmente que Nós temos que confiar Em Jesus Cristo Que é aquele que Veio na cruz E morreu por nós E no dia Que eu regia O coral No dia 5 de maio A cirurgia Ainda não estava Marcada E eu estava Caminhando na rua Indo No salão Arrumar o cabelo Porque a noite Nós iríamos cantar E Eu conversava Com o Senhor E pedindo graça Naquele momento Que Deus não Deixasse eu chorar A noite Porque nós iríamos Cantar Aquele louvor Jó Como pode ainda O adorar Eu tinha ensaiado Esse hino Com as irmãs E de repente Para uma Kombi Sai um monte De crianças E o motorista Começa a cantar Este problema Pro teu Deus É nada Eu nem conhecia Essa canção E o homem Cantava tão desafinado Que eu não consigo Nem cantar Este louvor E eu novamente Pergunto Senhor Tu está falando Comigo? E ele diz Enche problema Pro teu Deus É nada Eu dei mais um passo É tu que está falando Comigo Senhor E ele diz Esse problema Pro teu Deus É nada As pessoas começaram A orar Começaram E nós começamos A fazer Fizemos campanha De oração Pedido de oração E intercedendo E teve uma convenção Aqui em Bento Gonçalves E os pastores Os nossos amigos Eles estavam aqui E vieram Na nossa casa E aí eles Dobravam o joelho No quarto Onde ela estava E oravam E aquilo foi Fortalecendo A nossa fé E nós Crendo que realmente Deus estava no controle Fiz um novo exame Uma ressonância Com um contraste Então Logo Logo após No dia 10 No dia 7 Eu fiz A consulta No dia 10 De março Eu já fiz Uma ressonância Com contraste Onde realmente Ficou diagnosticado Que era realmente Um tumor E logo em seguida Eles já marcaram A cirurgia Para o dia 9 de maio No dia 9 de maio Eu já estava Entrando no hospital Para ser retirado Este tumor Quando o médico operou Ele chamou Meu esposo E disse que O tumor Já tinha crescido Do tamanho Que estava No primeiro exame Ele já tinha aumentado Ele já não estava Mais só no osso Já tinha Comido uma parte Da minha meninge E se levasse E se levasse Mais alguns dias Já estaria Comendo uma parte Do meu cérebro E eu estava Sentada ainda Na maca Aí Ele chegou Perto de mim E botou a mão No meu ombro E eu peguei Uma mão dele E fiz assim Peguei a outra mão dele E disse Doutor Cássio De agora em diante É o meu Deus Que vai operar Através das suas mãos Quando eu acordo No outro dia Eu recebo uma visita De uma enfermeira E ela chegou Na sala E disse assim Irmã Lu Paz o Senhor Eu meia dormindo Paz irmã Eu vim aqui Te contar uma coisa Que aconteceu ontem Durante a tua cirurgia Quando você chegou Na sala E abençoou Todos nós Naquela sala E quando a senhora Pegou a mão Daquele médico E fez Aquilo eu não acreditei O que a irmã Disse para aquele médico Ele ficou desnorteado Porque ele é ateu E quando a senhora Dormiu Ele saiu da sala E voltou E ele disse assim Olha aqui pessoal Vocês arrumem Toda essa sala Direitinho Porque não pode sair Nada de errado Nessa cirurgia Ah E podem Deixar Jesus Nessa sala Aí então Irmã Lu Eu tive coragem E disse Para o doutor Cássio Mas Jesus foi o primeiro Que entrou nessa sala Quando ele recebeu O segundo diagnóstico O primeiro Ele recebeu Que era Um câncer maligno Nos chamou Nos disse Vamos fazer Outros exames Para ver Onde é Que está mais Instalado Porque quando O câncer Está no osso É porque já está Em mais parte Do corpo E eu fiz Vários exames E não aparecia Não aparecia Não aparecia E eles me reviravam De dentro para fora De fora para dentro E ele pediu Um exame Então daquela parte Onde ele tirou E veio o exame E ele não achava Nada ali E ele nos chamou E ele queria Que eu fizesse Mais um tipo de exame Aí eu perguntei Para ele Doutor Cássio Por que o senhor Quer mais esse exame E ele disse Porque eu tenho Um laudo aqui Que me diz Que tu tem câncer Agora que eu tenho Um que não está Conclusivo Aí eu disse O senhor Lembra quando eu disse Para o senhor Lá na sala De cirurgia Que quem ia Me operar Era o meu Deus Através das suas mãos Aí nesse momento Eu comecei a chorar A agradecer a Deus Então o meu esposo Tomou a palavra E explicou para ele Que ele não ia conseguir Nunca explicar O que estava acontecendo Comigo Porque milagre Não se explica O que Deus faz Na vida De um crente Daquele que crê em Jesus Nem o médico explica E aqui hoje Eu estou Podendo contar E eu não quero Nunca esquecer O que Deus fez Na minha vida Jamais Tem muitas pessoas Que não entendem Não compreendem O que é realmente O poder de Deus Eu Cada vez que gravo O programa Me emociono Ao saber que Milhares Milhões de vidas Tem sido alcançada Pelo poder De nosso senhor E salvador Jesus Cristo Hoje Quando a minha irmã Luciene Contava o seu testemunho Eu não tinha Outra coisa A não ser dizer Glória a Deus Exatamente Porque as pessoas Precisam entender Que Jesus Cristo Continua operando Milagres e maravilhas E você está aí Sentado Você está aí Na sua casa Assistindo O movimento Pentecostal E o Senhor Deus Te trouxe aqui Para falar Ao seu coração Que você pode Vivenciar Uma experiência Poderosa com Deus Eu quero orar Por você Quero orar Pela sua família Mas eu quero Que você ore comigo Que você reúna A sua casa E passamos Por favor Um momento Em oração E creio Que algumas pessoas Mandarão a sua mensagem Aqui Para o nosso programa Para contar também O seu testemunho Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Se você quiser orar Esse é o momento Da oração Se você quiser orar Esse é o momento Que nós vamos buscar A face do Senhor Aonde você estiver Feche os seus olhos Vamos falar com Deus Agora Eterno Deus E eterno Pai Eu quero te glorificar E te adorar Pelo teu cuidado Quero te agradecer A Deus Pela maneira Que tu trabalhas Na vida daqueles Que temem Ao teu nome Louvo ao teu nome Senhor Com toda a nossa equipe Neste momento Que entramos Em oração Em muitas partes Do Brasil Senhor Pessoas estão orando Agora Senhor Visita este lar Visita esta família Complete a tua obra Senhor No nome de Jesus Cristo Senhor Eu estou pedindo Por esta casa Estou pedindo Por esta família Estamos juntos Senhor Em oração Clamando Ó Deus Para a glória Do teu nome Que haja Senhor O mover do teu espírito Neste lugar Pai querido Eu rogo Essas bênçãos E lhe agradeço Em nome de Jesus Amém 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 Glória seja dada Ao nome de Jesus É muito gostoso Ouvir A voz de Deus É muito bom Sentir a presença De Deus Aleluia Ó glória a Deus Quando alguém Me encontra E me abraça E diz Passou João Eu estava assistindo Um movimento pentecostal E o Senhor Tocou na minha vida Isso me enche de alegria Porque nós Que fazemos O movimento pentecostal Temos um propósito Que esse programa Seja um programa Transformador Que esse programa Seja um programa Para mudar vidas Que você Seja tocado Aí no seu lar Um abraço grande Espero você No próximo programa Aqui na Rede TV Se você quiser conhecer Melhor o nosso trabalho Pode marcar aí Eu vou pedir Para colocar aqui O meu Instagram PR João Barbosa PR João Barbosa E ali Você vai nos acompanhar Pedir oração É muito importante A sua participação Nós estamos fazendo O programa Para abençoar você E a sua família Se você quiser Entrar em contato Com a CPAD Hoje Fora do programa Nós estaremos esperando O seu contato Através do site Ou através do 0800 Será muito importante A sua participação Sábado que vem Estaremos de volta Se Jesus voltar Estaremos no céu Do contrário Estaremos aqui Deus te abençoe E até o próximo programa Se Deus nos permitir Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto